Oi gente, me responde aí se você tem alguma receita de família que te traz muita lembrança boa e que quando você come você fica muito feliz. Eu tenho gente e a receita que eu vou te ensinar hoje é a cassarola italiana que minha avó fazia quando eu era pequena. E claro né, que eu tenho muita lembrança boa e lembro do sabor até hoje. E é por isso que eu vou te ensinar. E essa receita de hoje ela é cremosa, deliciosa, tem um sabor gente que é de impressionar. Quando você fizer eu tenho certeza que você vai fazer o ano inteiro e vai deixar todo mundo muito feliz. Agora a gente aproveita, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e pega essa receita e compartilha rapidão com o máximo de pessoas que você puder. E também né, me acompanha nas minhas redes sociais. Vamos aprender? E pra fazer essa gostosura eu vou colocar aqui no liquidificador 3 ovos grandes e 2 xícaras e 1 quarto de leite. Eu já coloquei 2 xícaras e agora eu vou colocar 1 quarto de xícara que tava faltando. E esse medidorzinho de 1 quarto de xícara se você não tiver é só você usar a metade de meia xícara. Eu vou colocar também 1 xícara e 1 meia de açúcar refinado, mas pode ser também cristal ou demerara. 1 meia xícara de coco ralado. 1 meia xícara de queijo parmesão ralado, desses de pacotinho. 1 xícara de farinha de trigo. Vou colocar também 1 quarto de xícara de manteiga sem sal em temperatura ambiente. E se você não tiver manteiga, você pode usar margarina. E também 1 colher de sopa rasa de fermento em pó. E agora é só bater. E é só bater 5 minutinhos. Prontinho. Agora eu já vou colocar na assadeira. E a massa fica assim mesmo, bem líquida. E agora é só levar pra assar. E essa assadeira retangular que eu tô usando aqui na receita, ela tem 19 cm x 27 cm x 5,5 cm de altura. E eu untei com manteiga e com farinha de trigo. E você aí, no lugar da manteiga, você pode usar a margarina. E eu já coloquei o bolo aqui no meu forno pré-aquecido a 170 graus. E o meu forno aqui, ele é elétrico e dessa vez eu liguei as duas resistências. Tanto em cima quanto embaixo. E eu também coloquei pra assar na grade mais embaixo. E aí no seu forno convencional, você vai colocar no máximo a 180 graus. E vai ficar no forno por uma hora. Ou até ele ficar levemente dourado por cima. E quando a gente colocar o palitinho bem no meio do bolo, ele tem que sair limpo e levemente úmido. A caçarola já assou e olha gente que maravilha. E pra saber se o bolo tava pronto, ali no forno eu coloquei um palitinho ali no meio. E tem que sair assim, limpo e levemente úmido. Agora é só o bolo esfriar um pouco. O bolo já esfriou um pouco e eu já vou servir. E eu já vou partir né gente. Porque meu Deus do céu. Quem é que não quer comer o bolo da minha avó hein. Essa caçarola é maravilhosa. É uma das melhores receitas que você vai comer até hoje. Olha isso gente. Que beleza de bolo. Meu Deus, eu não resisto. Tô até emocionada com essa belezura. E você, gostou? E agora gente, você vai comer o melhor bolo do planeta. A caçarola da minha avó. Olha isso gente. Que espetáculo. Macio e bem cremoso. Aceita? Gente, fenomenal. Fenomenal. E até vou pegar outro pedaço de tão bom que tá. Olha essa textura. Incrível né? Viu só? Eu te disse né? Que essa receita era maravilhosa. Além de super fácil. Gente, ela é cremosa. Tem um sabor e uma textura de impressionar. E eu tenho certeza que quando você fizer vai ser aquele super sucesso de verdade. Então faz. Porque afinal né? Você e sua família merecem comer bem assim. Uma bela de uma caçarola e feita por você. E você viu né? Lisinha, macia, deliciosa. E merece beijos, beijos, beijos né? Porque a receita da minha avó tá demais. Delícia. 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 Muito boa. Maravilhosa. E o sabor né? Que eu sei que você quer saber. Olha gente. Fica docinho no ponto certo. Levemente doce. E a gente ainda sente né? O sabor do coco e o sabor do queijo. Tudo no ponto certo. É por isso que ela faz tanto sucesso. E se você não acredita no que eu tô te falando. Corre pra sua cozinha e já faz a sua. Porque depois que você fizer essa receita gente. Vai fazer parte da sua vida. E você sabe né? Que além dessa gostosura. Eu tenho outras maravilhas aqui no canal. Desde a comida pro seu dia a dia. Até outros bolos, sobremesas e muitas outras gostosuras. O mais importante é você escolher alguma coisa e fazer. Porque afinal né? Aqui só tem coisa boa. Faz aí porque caçarola italiana. Assim é tudo de bom.